Olá a todos que nos acompanham aqui no J624 horas Olha só, nós viemos trazendo aqui as últimas informações do plantão policial da cidade de Floriano A gente veio trazendo aqui primeiramente essa notícia que foi a soltura do indivíduo conhecido como Rato Ele foi preso ontem pela equipe de polícia militar da cidade de Nazaré do Piauí A gente mostra aí as imagens dele, o momento que ele chegou na central de flagrantes O que aconteceu? Esse indivíduo, quanto mais na prática de crimes Pratica vários crimes ali na cidade de Nazaré do Piauí Na cidade de São Francisco do Piauí Até mesmo na cidade de Floriano, ele já praticou crimes E ontem, a equipe de polícia militar da cidade de Nazaré do Piauí Receberam a informação que ele teria arrombado Um estabelecimento comercial na cidade de São Francisco do Piauí As equipes de prontidão realizaram buscas E conseguiram localizar ele Conseguiram localizar o material que ele furtou Desse estabelecimento comercial E também conseguiram identificar os receptadores Que tinham, assim, receptado os bens que ele tinha furtado ali Desse supermercado E uma quantia em dinheiro também A gente vê aí, foram cinco Ao total, foram cinco motosserras Uma quantia em dinheiro Sem falar nos danos que ele deixou Lá no armazém que ele entrou Rebentou portas, janelas Deixou um verdadeiro prejuízo Para o proprietário do estabelecimento comercial Pois ele A gente mostra aí imagens dele Ele foi liberado ontem mesmo A equipe de polícia de Nazaré do Piauí Realizou seu trabalho O trabalho árduo de busca E localização dos objetos A polícia civil fez o seu trabalho aqui E a justiça, olha, soltou esse indivíduo A gente não sabe explicar O motivo da soltura dele A única informação que nós temos É que ele já está nas ruas Na cidade de Nazaré do Piauí Foi liberado ontem mesmo E agora Encontra-se aí Pronto para praticar outros crimes Nós temos aqui um trecho da entrevista Da vítima Que ele arrombou o supermercado Falando que no dia seguinte Ele já poderia estar solto Vamos aqui ver uma parte dessa entrevista E mostrar para vocês Que ao certo A vítima estava certa Ele já está solto Já está em liberdade Pronto para praticar outros crimes E daí Venham aqui Fazer um apelo aqui Para ver o que vai acontecer Com o cara desse aí E com o receptador Mesmo sabendo Que não existe lei Para isso aí Que não existe Que daqui a pouco Eu não duvido de nada Que ele saia dando risada Da minha cara aqui Entendeu? Daqui a pouquinho Eu vou ficar aqui Observando aqui E você também pode ficar filmando Que um cara desse aí Ele tem o poder Dado com as nossas leis Que existem Aqui no nosso Brasil Da polícia trazer E daqui a pouco Ele sair dando risada Da nossa cara aqui E roubar de novo Hoje de noite lá Roubar o outro amigo meu Outro vizinho Qualquer um É o que vai acontecer Mais ou menos por aí